O sinal analógico nos televisores brasileiros estão com os dias contados. Até 2018, todos os aparelhos devem estar preparados para receber o sinal digital. E é por isso que a dona Ivonete não perdeu tempo. Ela foi logo adquirir o kit dela com conversor e com antena para receber o sinal digital. Dona Ivonete, melhorou a imagem do televisor da senhora? Melhorou. Muito melhor. Pois é. Para você saber se você também tem direito ao benefício, ao kit com o conversor e com a antena, basta ligar no 147. A dona Ivonete agora vai poder acompanhar os programas da TV NBR sem chuvisco e sem interferência.